Eu sou Inácio Saúre, missionário da Consulata. Há 10 anos, bispo, fui nomeado bispo em abril de 2011, para a diocese de Tete, onde fiz 6 anos de trabalho e depois fui transferido para a arquidiocese de Nampula. E fazendo uma pequena avaliação dos 6 anos de trabalho em Tete, tenho a dizer que dou graças a Deus por aquele tempo que foi belo, de ter trabalhado nas primeiras terras por onde os missionários da Consulata também passaram, a missão de Miruro, das primeiríssimas, e portanto para mim foi mesmo providencial esta nomeação para a diocese de Tete e poder trabalhar com aquele povo. E, claro, havia muitos desafios, poucos sacerdotes, tanto de 6 anos fomos religiosos, muitas paróquias sem sacerdotes, sem religiosas, sem missionários, efetivamente era a trabalhar, e assim fomos trabalhando. E depois, com a minha transferência para a arquidiocese de Nampula, em 2017, eu fui nomeado para a arquidiocese de Nampula no dia 11 de abril de 2017, e depois passei para a arquidiocese de Nampula para tomar de posse no dia 11 de junho. É um contexto pastoral, de certo modo semelhante, por dentro de Moçambique, mas também com algumas diferenças. Do ponto de vista do território, Tete era o dobro da arquidiocese de Nampula, 100 mil quilômetros quadrados, enquanto que a arquidiocese de Nampula são 51 mil quilômetros quadrados. Mas do ponto de vista da população, a arquidiocese de Nampula é a mais populosa. São 5 milhões de habitantes, em Tete eram só 12 milhões e pouco. A arquidiocese de Nampula tem umas 40 paróquias, infelizmente nem todas elas são filhas por sacerdotes, porque o número de sacerdotes também é pequeno. Temos simplesmente 36 sacerdotes idiocesanos e um pouco mais de 10, 12 sacerdotes religiosos, missionários, e algumas paróquias, portanto, ainda se encontram sem presença de sacerdotes. O arquidiocese também com um grande desafio da pastoral juvenil, porque há muita população jovem. Se não tivesse sido o problema da pandemia do coronavírus, no ano passado, 2020, teríamos organizado a segunda jornada nacional da juventude, que ia acontecer mesmo em Nampula. Começámos os preparativos e tudo ficou cancelado. Então, iniciado o trabalho em Nampula, em junho, as coisas, digamos, iam normalmente até que em outubro do mesmo ano, outubro de 2017, começa a guerra na província de Cabo Delgado, a diocese de Pemba, que também é a diocese de onde é só natural. E, de fato, esta guerra está a causar grandes prejuízos, segundo as estatísticas oficiais, é bem possível que haja números um pouco mais, porque nem todos os registros são feitos cuidadosamente, esta guerra já fez mais de 2.500 mortos e mais de 750 mil deslocados de guerra dentro da própria província, dentro da própria diocese de Pemba, e logo a seguir, a província a seguir, a diocese a seguir, é Nampula, onde neste preciso momento se fala da existência de mais de 63 mil deslocados de guerra na nossa província de Nampula, no nosso arquivo de diocese. Eis, então, os desafios pastorais, digamos assim, normais, são aqueles mesmo de escassez de sacerdotes, para muitas necessidades, as 40 paróquias que temos poderiam ser a indivíduas de muito mais paróquias, porque são muito grandes, com distâncias muito grandes, de uma paróquia a uma outra, 100 quilômetros, e estes são os desafios, assim, digamos, do trabalho normal que temos, e, graças a Deus, temos muitas vocações, neste sentido, ainda não tenho razão de me lamentar, temos muitas vocações. Este ano, por exemplo, no dia 2 de maio, o último, ordenamos 7 diáconos para a diocese, e, portanto, há muita esperança. Temos um bom número, também, de jovens de informação, nos seminários maiores, na filosofia, na teologia, e um número ainda muito maior, no seminário propedeutico. A guerra, então, de Cabo Delgado, está a tocar profundamente, também, a nossa arquidiocese, porque, como estava a dizer, é a diocese mais populosa de Moçambique, com mais de 5 milhões de habitantes, e que agora se encontra, de um momento para o outro, com muito mais pessoas, que vêm ali à procura de abrigo. E o que a arquidiocese tem feito? Nós, imediatamente que tivemos conhecimento da presença destes nossos irmãos, que vieram completamente desprovidos de tudo, foi mesmo ir ao encontro deles, ir ao encontro deles, procurar saber onde estão, alguns alojados em famílias, ou pessoas conhecidas, pessoas amigas, alguns que chegaram com um pouco mais de posses, que alugaram casas, e depois aqueles que, infelizmente, estão mesmo ao relento, completamente sem apoio de ninguém. E o governo começou a organizar lugares de reassentamento, lugares de acolhimento. E o principal centro de reassentamento dos locais da guerra, da guerra neste momento, está em Corrane, a 50 quilômetros da cidade de Nampula, da sede da diocese. Então, ali temos, embora também sem descurar, sem nos esquecer daqueles que se encontram em outros lugares, concebemos um projeto de apoio a esse deslocar de guerra, com uma atenção particular para aqueles que estão ali, porque, de fato, também as condições em que eles vivem são muito difíceis, em tendas, que durante o tempo seco, quando faz muito calor, é muito quente, é difícil estar lá dentro, e no tempo chuvoso, é também água que penetra, e tudo isso. Então, concebemos um projeto que prevê a construção de casas, são casas simples, de pão a pique, material local, fornecimento de medicamentos, porque o governo criou um pequeno posto de saúde, mas onde, infelizmente, há falta completamente tudo, mesmo a malária, que é a doença mais comum, os testes simples de malária também faltam, então, o nosso projeto prevê isto, o projeto da arquidiocese, da Carta da Carta da Carta da Carta da Carta, que prevê isto, e o nosso projeto também prevê a distribuição de alimentação uma vez por mês, e é claro que há também outras forças que entrevêm, há outras organizações não-governamentais, o Ocnu, que também intervêm, mas todas essas ajudas parecem uma pequena gota de água no oceano, porque as necessidades são muitas, e vamos, assim, trabalhando. Uma outra dimensão também que a Carta da Arquidiocese presta atenção é o acompanhamento do psico-social, porque estes nossos irmãos deslocados de guerra vêm profundamente traumatizados por causa dos horrores que viram, as pessoas que viram, as senhoras que viram seus maridos a serem mortos, ou seus filhos, etc., as crianças que viram seus pais mortos, então, vêm muito traumatizadas. Então, temos também esta componente no nosso projeto de acompanhamento do psico-social. Trabalhamos, naturalmente, também com o apoio de organizações de fora, tivemos uma ajuda de uma organização não-governamentada da Hungria, na qual praticamente começamos um projeto um pouco mais consistente. Fizemos recentemente um projeto que apresentamos a Caritas da Diocese de Stuttgart, da Alemanha, que também nos prometeu uma ajuda para estes dias. Esperamos com muita alegria esta ajuda e, naturalmente, também para, além de pequenas ofertas que localmente vamos recebendo e vamos procurando ajudar os nossos irmãos. a guerra. Então, é um pouco difícil dizer quais são as causas exatas da guerra, mas eu penso que não se pode falar de uma única causa. Muito provavelmente devem ser várias causas, naturalmente, existindo aquelas que podem ser as principais. Uma das causas, que é aquela que pode ser a principal, é mesmo econômica, em termos econômicos. A província de Cabo Delgado é daquelas que têm partes muito ricas, por exemplo, ali, onde a grande companhia total tem aquele projeto de exploração da faculdade. Então, há, digamos, o jogo dessas grandes companhias que têm seus interesses ali e que, eventualmente, podem estar em choque com outros interesses. E, depois, ali, começa a guerra que nós, naturalmente, podemos não conhecer exatamente em que é que aparece isso. E, depois, a própria população local, especialmente os jovens, completamente, que ficam abandonados. Desemprego, falta de possibilidades de vida, de estudar, etc. Falta de infraestruturas, mesmo. Pode ser, também, uma das causas que, digamos, facilitam o recrutamento dos jovens para a guerra, para o crime. E, outra coisa, outra causa que, eventualmente, não se pode excluir também pode ser causa religiosa, motivos religiosos. porque é certo que os próprios muçulmanos, por exemplo, dentro de Moçambique, sempre se distanciaram de tudo aquilo, não é? Porque, não se trata nada do Islã contra as outras religiões, porque, ao fim e ao cabo, também, eles vão matando todos, matando muçulmanos, cristãos, gente sem religião. porém, quando aqueles, os chamados assim, insurgentes, vão ali e a gritar Allah, que baram, a matar, com esses dizeres, facilmente, a gente pensa que haja também lá motivos religiosos. Porque, infelizmente, não se conhece muito na história de Moçambique situações de guerras religiosas dentro de cristãos muçulmanos. Não. Isso não é bem conhecido. Agora, como apelo, como a palavra de esperança, eu penso que, em primeiro lugar, temos que, verdadeiramente, isto, nós, como cristãos, por todos aqueles que acreditam em Deus, pôr nas mãos de Deus e acreditar que Deus nunca abandonará o seu povo. Esta guerra vai chegar ao fim. Mas, para isso, um pouco, como dizia Santo Agostinho, Deus nos criou sem nós, mas nunca nos vai salvar sem nós. É preciso o envolvimento de todos, mesmo. Em primeiro lugar, daqueles que têm o serviço de autoridade, que têm uma grande responsabilidade, que eles assumam a sua parte, façam a sua parte, procuram soluções para esta guerra. E, também, todos nós, mas também como igreja, todos nós, de mãos dadas, procuramos encontrar a solução para esta guerra. Portanto, eu acredito que é esta esperança. Então, o que se poderia pedir a toda a gente é, digamos, esta disponibilidade de colaborar na procura da paz e daqueles que podem ajudar de uma maneira ou outra que ajude o povo samaricano a sair desta guerra. e aí o povo samaricano a sair desta guerra. Obrigado.